É tarde e a cidade parece dormir Tens bem guardado E num abraço apertado Cantamos aquela canção Como a força do mar Num porto qualquer Mas a calma de um rio Nessa pele de mulher Como a brisa que vem Numa tarde de verão És a voz no silêncio És aquela canção Entre a pressa e o desejo Secreta paixão Rodamos entre quatro paredes Com a força de um beijo Tiras-me o chão Corpo seco que mata a sede E rimos como crianças Talvez já nem haja amanhã Como a força do mar Num porto qualquer És a calma de um rio Nessa pele de mulher Como o chão é que há E se apaga a seguir És passado, és presente És futuro que há de fim Como o ar que me falta E se aperta do peito És a palavra certa Num poema perfeito Como o brisa que vem Numa tarde de verão És a voz no silêncio És aquela canção És a calma de um rio Nessa pele de mulher És a calma de mulher Como o chão é que há E se apaga a seguir És passado, és presente És futuro que há de vir Como o ar que me falta E se apaga a seguir Como o ar que me falta E se aperta do peito És a palavra certa Num poema perfeito Como o brisa que vem Numa tarde de verão És a voz no silêncio És aquela canção E se apaga a seguir